Olá, boa noite. No ar mais um Insight TV, o programa de hoje tem como temática sarau. E vamos movimentar com vocês toda a parte de arte e cultura do nosso estado. Reunimos um grupo de convidados e de artistas. E, claro, os assuntos são os mais diversos. Vamos falar de artes plásticas, música, literatura e poesia. O programa de hoje está mais do que interessante. E você confere com a gente, a partir desse momento, o sarau Insight. O sarau tem que ter poesia. E agora vamos falar do livro do André Gonçalves, que é publicitário, lançou esse livro, Coisas de Amor Largadas na Noite. Uma ideia super interessante, porque as poesias ficam jogadas por aí, enquanto isso vai propagando, divulgando o amor. André, como é que surgiu a ideia desse livro com esse formato? Bom, esse livro já tem alguns anos, né? Foi meu primeiro livro, tem aí uns três anos, mais ou menos, já está meio que cumprindo um ciclo, né? E essa ideia das folhas serem soltas veio, engraçado, de um mesmo conto que deu o título ao livro, mas não foi publicado. Eu não gostei do resultado final do conto, mas gostei do título e gostei da ideia. Era a história de um homem que perdia o amor de uma mulher e querendo reconquistá-lo, ele saía na madrugada escrevendo textos e jogando pela janela do carro, para ver se ela lia e voltava para ele. Então, o que aconteceu foi muito ruim, mas eu gostei da ideia do nome do livro. Inclusive, você conversou comigo uma vez que a ideia para a divulgação sua era deixar os livros em alguns locais, em praças públicas, em bancos, não era isso? É, a gente largou os livros da noite, né? Nós fizemos isso... Um achado para quem encontrou, né? Foi, a gente colocou, se não me engano, foram 15 livros, todos com um adesivozinho atrás, dizendo que se você encontrar, pode ficar com o livro e tal. Na época, foi... fez um certo sucesso, foi bom, foi bacana. André, inclusive, a segunda já está na gráfica, no prelo, como se costuma dizer, não é? É, já está na gráfica e sai a qualquer momento. Eu não vou dizer exatamente quando, porque a gente quer fazer um... E qual a ideia, o objetivo do novo trabalho que tem de especial e diferente com relação ao primeiro? Vamos dizer que a temática é mais ou menos a mesma. São pequenos poemas, são pequenos contos, que giram em torno de histórias de amor, com algumas outras coisas também que eu acrescentei. Visualmente, é bem diferente, ele é bem diferente desse, ele tem até algumas fotos, tem umas brincadeiras gráficas também. O nome é Pequeno Guia das Mínimas Certezas. Acho que mais um mês, mais ou menos, ele deve estar na rua. Sarau está em alta no Piauí, né? Vocês, por exemplo, no caso da revista Revestre, junto com o professor Wellington, estão conduzindo um muito bem, todos os meses. Como é que você vê a divulgação do Sarau hoje no nosso estado? Olha, eu tenho... a gente fez... a nossa revista Revestre fez uma matéria há pouco tempo que mostrava justamente esse movimento do Sarau, né? Nós conseguimos detectar vários que acontecem na cidade, com grupos que são bem diferentes uns dos outros. E foi bacana perceber que essa iniciativa de reunir pessoas em torno da literatura, reunir pessoas em torno da poesia, tem voltado, vamos dizer assim, tem voltado até em evidência. As pessoas estão se reunindo novamente para encontrar, para bater papo sobre literatura. É por isso que a gente achou, até deu a ideia de a gente fazer o nosso Sarau também. Interessantíssimo, André. Todo Sarau tem que ter declamação, não é? Acho que sim. Não, eu sou meio tímido para isso. Posso dividir essa declamação com você? Acho que vai ficar melhor. Ok, essa daqui do André, chama-se Alívio, e vamos ver como é que ela fica. Lembro apenas que chovia e que, quando abriu os olhos, você escorria de mim e aumentava a poça sobre meus pés. E que estava frio e que alguém ouvia liste e que, engraçado, eu chorava de fora para dentro. Isso foi ontem. Ontem foi há muito tempo. Hoje já é amanhã. Não chove mais, nem fora, nem dentro. E o silêncio faz um barburinho bom danado dentro de mim. Parabéns, viu? Linda poesia. Mas eu quero te ver declamando também, por favor, André. Não, eu vou ficar para outra vez. Quando o novo livro sair, eu prometo que eu vou. Promete que vai declamar para a gente. Então, a proposta do ensaio de hoje é divulgar o Sarau, o Jupiauí. Daqui a pouco a gente retorna com mais música, artes e muito mais para vocês. Cantiga passageira. É, eu vou vivendo por aí, a prestação. Meio à deriva, sempre a perigo, coisa do coração. Não me pergunte se sofrer, não sei dizer. Depois, na minha idade, não faz sentido sofrer. Mas me disseram, tudo passa e com razão. Você passou e chama a viva, tudo queimou. Nem grama nasce no meu coração. Cineas Santos Música 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 Música